Iapim, uma cidade de gente acolhedora, de respeito, tradição e que tem um amor incondicional por sua gente. Hoje vivemos em uma cidade totalmente renovável, em constante crescimento e que busca a todo momento levar qualidade de vida e humanização a toda população. Buscamos sempre fazer o melhor, seja na área da saúde, educação, assistência social, obras, agricultura, meio ambiente, segurança, esporte, lazer, cultura e turismo. Nesses seis anos de administração, criamos um novo olhar para a nossa cidade, de identidade renovável. Para que pudéssemos avançar, buscamos o simples em primeiro momento, que foi ouvir os anseios de quem queria mudança. Realizamos audiências públicas em todas as comunidades, distritos e bairros de Iapim. Buscamos sempre atender as demandas de nossa gente e isto tem dado certo. Vamos mostrar agora algumas ações e obras realizadas a pedido da nossa gente. O bairro Santo Antônio recebeu uma grande estrutura. Construímos a creche Leomídia Maria da Silva. As crianças agora possuem um local seguro, confortável e com qualidade para passar o dia. Na entrada e saída de nossa cidade, instalamos dois pórticos. Na saída de acesso para a BR-516, inserimos o monumento do Cristo Acolhedor e o letreiro do município. Para melhorar o atendimento da população, estamos reformando e revitalizando completamente a Unidade Básica de Saúde Dr. Mário Gomes. E em breve, teremos uma clínica médica de diagnóstico. Também entregamos para a população a Praça de Esportes João Felizberto Pereira, que oferece uma grande estrutura para a prática de esportes e lazer. Estamos reformando e revitalizando o ginásio poliesportivo no bairro São Lucas. As obras para a construção do Parque de Exposições também estão a todo vapor. Em breve, em Apim, terá um grande espaço para a realização de eventos. Inclusive, a 25ª edição da nossa tradicional Festa do Inhame. Estamos realizando a construção do Centro Educacional Municipal Eredina Soares de Lima Saiabo, na rua Amélia Godinho. Moradores do bairro Esperança irão receber uma nova praça, um lugar novo e moderno para a comunidade local. Parquinhos infantis foram construídos nas praças Antônio Fernandes Filho e Praça Laí de Quintela Soares, trazendo mais uma opção de lazer para as crianças inapinenses. O prédio histórico onde funcionava a Prefeitura de Inapim, que hoje é a sede da Secretaria de Assistência Social, está recebendo reforma e revitalização completa do imóvel. Já o prédio histórico da Secretaria Municipal de Educação também recebe o mesmo investimento. Também estamos realizando obras e reforma e ampliação do prédio da Escola Municipal Tio Daíza, antigo lar da criança, e fizemos a aquisição do imóvel com recursos próprios do município. Realizamos a instalação de semáforos e placas indicativas em diversos pontos da cidade, para trazer melhor organização. As ruas Osvaldo Silvaraújo, Alberto Azevedo, Coronel Guilherme, Manoel Silvaraújo e Coronel Antônio Fernandes receberam uma nova pavimentação asfáltica, repaginando o centro de nossa cidade. Em nossa administração, disponibilizamos um ônibus com transporte público gratuito, que faz o trajeto do bairro São Antônio ao centro da cidade e segue com destino ao consórcio de saúde em Caratinga. Acessibilidade para todos. Realizamos a construção da ponte Ana Francisca Marques de Jesus, ligando a BR-116 ao córrego Barra de Santo Antônio. A construção da ponte Antônio José de Freitas, que liga os distritos de Novo Horizonte a Itajutiba. E a construção da ponte José Emerenciano Moreira, ligando a BR-116 ao córrego dos Loures. A zona rural extensa e todos os nossos distritos fazem parte do crescimento de nossa cidade. Jamais deixamos de lado o ônibus do campo e quem está distante de nossa área central. Todos merecem promesso e avanço. Em São Tomé, calçamos e implantamos rede pluvial em várias ruas, além de promovermos a instalação de uma academia ao ar livre. No distrito de Itabajara, construímos a Praça Jamir da Cruz Souza. Realizamos o calçamento e drenagem pluvial da Avenida Lindolfo Barbosa Vieira. E estamos promovendo as obras da Rua José Joaquim Primeiro e a Serra do Divino Flor. Estrada principal do distrito, além da construção e andamento da Escola Municipal Antônio Soares de Resende. Em Bom Jesus do Rio Preto, instalamos a academia ao ar livre. O calçamento e drenagem pluvial da Rua Jacinto Leocádio. Revitalizamos e reformamos a Praça da Igreja Principal. O distrito também conta com água tratada. No distrito de Itajutiba, instalamos a academia ao ar livre. Calçamento e drenagem pluvial da Rua Governador Magalhães Pinto, José Augusto Rodrigues e Lídio Alves de Carvalho. Construímos o estádio municipal Alfim Domínguez. Itajutiba também conta com água tratada. Em Jerusalém, instalamos a academia ao ar livre. Fizemos a reforma e modernização da quadra de esportes vereador Tim Paiva. E a comunidade agora desfruta de água tratada. No distrito de São José do Itaguaral, construímos o complexo esportivo Caldeonor Martins de Moura. Em breve, ações de calçamento também serão realizadas no distrito. Em Santo Antônio do Alegre, com uma grande obra estrutural para levar atendimento à comunidade. Estamos construindo uma nova unidade básica de saúde. A construção do estádio José Ribeiro Fernandes também já é uma obra realizada no local. Pensamos juntos no futuro de nossa querida Inhapim. E ouvindo nossa gente, continuaremos avançando cada vez mais. Prefeitura Municipal de Inhapim, Administração 2017 a 2024.